Hoje eu vou te mostrar como é simples e rápido solicitar o seu cartão de crédito BTG Pactual. Você pode pedir no app BTG Investimentos ao acessar o menu, produtos e depois cartões. Ou no app BTG Banking clicando no menu e depois em cartões. Pra começar, é importante entender qual é o limite de crédito disponível pra você. Você pode ter um limite pré-aprovado de acordo com a nossa análise ou utilizar o limite por investimentos. Pra essa opção, você precisa investir a partir de R$ 5.000 nos ativos recomendados. Você pode conferir todas as regras e condições acessando o QR Code aqui na tela ou então o link na descrição. Com o limite de crédito disponível, você pode contratar duas opções de cartões com base na sua elegibilidade. Black ou Platinum. Hora de personalizar o programa de fidelidade do seu cartão. Escolha entre o cashback na fatura ou o programa de pontos. Agora, você pode adicionar os módulos de benefícios como preferir. Seja pra usar em viagens, alavancar os investimentos, garantir segurança extra ou atender as suas demandas transacionais do dia a dia. Com o módulo Viagem do Cartão Black, por exemplo, você conta com 4 acessos às salas VIP Lounge Key e IOF especial de apenas 1,1% nas suas compras internacionais. Já com o módulo Investimentos, é possível aplicar até R$ 1 milhão em Fundo Selic Simples Black e acessar os conteúdos da exame. Pra finalizar, digite o nome que quer que vá impresso no cartão, selecione a data de vencimento da fatura, escolha a senha do cartão e informe o seu endereço. É só revisar e confirmar. Pronto! O seu cartão chegará em breve e você pode acompanhar todas as etapas da entrega pelo app. Ah, deixa eu te dar uma dica. Enquanto seu cartão físico não chega, você pode gerar o cartão virtual aqui pelo app pra começar a fazer compras online e pelas carteiras digitais. Prático, né? Lembrando que você pode ter desconto total ou parcial na mensalidade de acordo com seus gastos no crédito ou investimentos no BTG Pactual. Se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente no chat do app. Até mais!